Muita lembra Que lhe brisa fresca na madrugada me está a lembrar Me está a lembrar Que és amigos que junto não queria Me está a lembrar Que és peripécia que sem maldade não fazer Que és meninhas de olhar sereno sempre animosas Que és serenata na madrugada me está a lembrar Cabo Verde, minha alegria Cabo Verde, minha tristeza Cabo Verde, minha alegria Cabo Verde, minha tristeza 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 Não tá lembrar, aquele casinha, onde é que o nascer Não tá lembrar, aquele janelinha, da manhã o sol despertar Que as florcinhas, brancos, mãe, cartões, corvalho e chuva Que ele brisa fresca, na madrugada, não tá lembrar Não tá lembrar, que és amigos que juntos não criam Não tá lembrar, que és peripécia que sem maldade não fazer Que és meninhas, de olhar sereno, sempre animosas Que és serenata, na madrugada, não tá lembrar Cabo Verde, minha alegria Cabo Verde, minha tristeza Cabo Verde, minha alegria Cabo Verde, minha tristeza Cabo Verde, minha alegria Cabo Verde, minha tristeza Cabo Verde, minha tristeza Cabo Verde, minha tristeza Cabo Verde, minha tristeza